Rua, professor Alceu Brandão, Monte Castelo, é o bairro, zona sul da capital do estado do Piauí. Ladrões aproveitavam o momento que caía uma forte chuva na capital do estado, e aí várias casas aqui desta rua, começando por aquela que é essa senhora de cabelos brancos, está encostada ali na porta, começou portanto aí um verdadeiro raspa. Essa residência aí foi uma, essa outra também, aquela lá da frente, e as pessoas aí, olha só, agora lamentando a perca, porque tudo foi notado já quando os moradores acordaram. E essa senhora aqui é uma das prejudicadas, da sua casa levaram o quê? Minha televisão é de 32 polegadas, ali o do vizinho levaram televisão, celular, relógio, o que eles puderam levar, eles levaram. Aqui foi realmente uma noite de terror. Foi. Tanto sacrifício que eu passei para comprar minha televisão, viu, agora levou minha televisão. Olha, barriga, está aí, tem pessoas que não gostariam de gravar entrevistas, mas que tiveram suas casas arrombadas. A coisa aqui está séria. Está complicado, Black, aqui é o seguinte, essa rua era muito calma, mas ultimamente está tendo arrastão, tem uns ladrãozinhos que passam aqui roubando. Fizeram arrastão aqui na casa da vizinha, aqui na casa da outra vizinha, mas está complicado aqui mesmo. A rua aqui calma, de repente, o sossego acabou. O sossego acabou, Black, a gente trabalha para a gente ter nossas coisas, Black. O comércio e o dia está limpo? O comércio e o dia limpo, limpo. A gente não pode nem no comércio aqui, que é assaltado, cara. Isso aí está sério, Black. A situação aqui está séria. Meu carro, bem aqui na porta aqui, botei o carro aqui. Quando eu entrei em casa, quando eu fui ver, quando eu voltei, cadê? Levaram, entraram no carro, pegaram as coisas tudinho do carro. Ontem aqui também, meio dia também, bem aqui na farmácia do rapaz aqui entraram também. Aqui acabou o sossego, acabou o sossego, Black. Viu? Aqui acabou o sossego. Aqui a gente está pedindo, a população aqui está exigindo das autoridades mais policiamento aqui, que ninguém aguenta mais, Black. Tá certo. Então está aí os moradores da Rua Professor, Alceu Brandão, reclamando. E aqui não tem segurança, os ladrões mandando a ver. Barriga, Alceu Brandão, a rua. Assaltos, na lente. Então na tela da TV Antena. Dez.